Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo o oficial e eu fui! Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon e vou falar para você agora o horóscopo do dia de hoje. Tudo que você precisa saber no amor, trabalho, família. Tudo que a astrologia tem para falar através do seu signo. Fica comigo, eu vou ler para você completo o horóscopo do dia. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e sua vida familiar. E para você que está sentindo meio para baixo, lembre-se, devemos ser gratos a Deus pelos pequenos detalhes. Nos detalhes descobrimos o valor de uma realidade. Olhar as miudezas faz da vida única. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela se torna o que temos insuficiente. Ela torna a negação e aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete. Uma coisa que eu tenho para dizer para você, que eu sempre digo nas minhas leituras. Tira o pensamento negativo da sua vida. Pensamento negativo só nos deixa para baixo, não nos leva para frente. Pensamento negativo é como uma estaca, te deixa no mesmo lugar. E se piorar, bater um ventinho é perigoso e ir para trás. Então, pense positivo. Pense no que você quer. E pense na realidade que você deseja. Tá bom? Acredite, dias ruins todos nós temos. Mas, você ficar matutando esse pensamento ruim na sua cabeça não vai fazer ele melhorar. Você pensou nele ontem, anteontem e está pensando nele hoje. Melhorou? Não. Você pode resolver agora? Não. Então, tira a sua cabeça, pense positivo. Bola para frente, que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e sua vida familiar. Bora para a leitura. Horóscopo do dia. Horóscopo Aries. Nosso reizinho só brilha forte no paraíso astral. E realça muito o seu charme. Estimula você investir apenas nas coisas boas e prazerosas da vida. É perfeito o dia de hoje, sem defeitos para se divertir, mesmo que seja em programas caseiros com pessoas do seu circo de convivência. O único alerta vem de urano, que em quadratura com o sol aumenta o risco de extrapolar nos gastos e levar uma surra de boletos e do cartão de crédito. Depois, então, pense em programas que não pesem no bolso. A lua na casa 10 realça sua vaidade. Então, aproveite, Ariano, para cuidar do visual e ficar maravilhosa. Aguarde boa surpresa na vida social e nas parqueras. Seu charme será irresistível e não vai faltar pretendentes para o seu coração. Mas você sabe bem o que quer e pode se interessar por um crush maduro, responsável e bem sucedido. Que delícia! A dois, bom dia para um programinha especial bem romântico. Beijo na boca e o famoso tapa na bunda. Se você está solteiro, afinidade amorosa com gêmeos, com leão, com escorpião e com capricórnio. Se para você diário essa leitura fez sentido, curta, compartilha, inscreva-se no canal e a mensagem do dia para você é Não duvide do valor, da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Para o senhorito e para a senhora diários, que seu dia seja abençoado, que Deus possa abençoar sua vida financeira, Sua vida amorosa e sua vida familiar. Que nada de mal te aconteça, tenha um dia abençoado e com certeza será. Horóscopo touro! A fata sensata da lua está toda serelepe na sua casa nova e promete um ótimo dia para quem fazer programas diferentes do que costuma fazer. Mesmo que seja em casa, na companhia de pessoas com as quais convive diariamente o taurino. Ela também estimula você a investir mais na sua espiritualidade e nos estudos mais profundos. Nesse sentido, fazer seu mapa astral pode ser uma jornada de imersão e autoconhecimento. Você consegue tudo o que quer no dia de hoje. Em casa, a tensão entre sol e urano aconselham a você a ser mais paciente e tolerante com os parentes. Para evitar tretas, se o parquinho pegar fogo, o melhor é fingir demência. Além disso, você também pode se irritar com alguns imprevistos do lar. Como um curto circuito ou um vazamento, por exemplo. Atenção, mais tarde, tire um tempo para investir na sua aparência e na sua vida social. Ainda se estiver em busca de um amor para chamar de seu, hoje talvez seja o dia. Começa a semana bem, hein? Mirialto! Pois há boas chances de se envolver com uma pessoa influente. Talvez até o estrangeiro. Ah, que delícia, hein? Para quem já achou a sua cara a metade, valorize as afinidades com o seu bem. Faça planos e lutem juntos pelo que querem. Para você de touro, afinidade amorosa. Hoje com câncer, com virgem, com sagitário e com aquário. Para você de touro, a frase do dia é Ninguém conseguirá manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz. Sem amor. Para você de touro, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Não se esqueça que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e familiar. Que seja um dia abençoado e com certeza será. Horóscopo gêmeos. Então toma se você pode se aglomerar com as pessoas que gostam por conta de tudo que está acontecendo. Pelo menos essa restrição não se estende aos aços. Hoje estão num fervo só na sua casa 8, indicando um ótimo dia para exercitar o desapego. Que tal aproveitar o dia de hoje para o argerar nos armários, preparar e doar. Todas aquelas coisas que só ocupam espaço e você não usa mais. Além de ajudar alguém, isso vai renovar as energias ao seu redor. Também vale fazer uma faxina as emoções, a tensão, superar velhas mágoas ou se reconciliar com alguém querido. O sol na terceira casa vai facilitar o diálogo. Então deixe o orgulho ou a segurança de lado e dê o primeiro passo. Essa combinação astral também será muito favorável para a paixão. Além de esbanjar sensualidade, você saberá direitinho o que dizer para agradar e envolver quem deseja na conquista. Ou para seduzir ou conseguir o que quiser da pessoa amada. Sair da rotina pode ser bom. Ainda mais para você de gêmeos que adora um contato social. Se você é de gêmeos e está solteiro, afinidade amorosa, hoje com leão, com libra, com sagitário e com peixes. Para você de gêmeos a frase do dia é Vamos fazer a paz, fazer amor, fazer o que for. Vamos fazer o mundo melhor. Se para você de gêmeos essa leitura fez sentido, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Não se esqueça que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e família. Que seja um dia realmente muito, muito abençoado. Se você crer, com certeza vai ser gratidão. Horóscopo, câncer, a fata, a sensata, a lua brilha na sua casa dos relacionamentos. Delícia. E promete um dia com total zero defeitos ao lado das pessoas que você ama. Delícia. Você terá prazer em fortalecer os laços com mais afinidade com quem ama. Estima, sejam familiares, amigos, parceiros ou mesmo a pessoa que mora no seu coração. Mesmo que de maneira virtual, eles serão todos muito, muito queridos por você. Vai se sentir especial, bem em companhia daqueles que tem ideias e valores parecidos com os seus. Ou daqueles que trazem segurança ao seu coração. O sol em quatro aturas com urano recomenda trazer segurança ao seu coração. O sol em quatro aturas quer dizer que tudo vai pegar bem, hein? Amigos podem pedir uma ganha emprestada, pense bem, pois não pode receber de volta. Talvez se emprestar, não confunda amizade com negócios no campo sentimental. Sol e lua aumentam seu desejo de viver em relação à verdadeira vida estável. Sinal de que não vai se interessar por aventuras e lances superficiais. Já a união recebe ótimos estímulos e fica mais forte. Desejos a flor da pele e esquentando. Credo que delícia. Beijo na boca e tapa na bunda. Se você é canceriana e está solteira, afinidade amorosa com virgem, com escorpião, com capricórnio e com áries. Para você de câncer, a frase do dia é... A paz é um bem que supera qualquer barreira, porque é um bem que toda a humanidade deseja. Para você de câncer, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que seja um dia abençoado e com certeza será. Se você crer, será. Horóscopo Leão, quer saber como vai ser o dia hoje? Vai ser ótimo. Parabéns, meus consagrados leoninos. Você vai começar o dia com boa disposição para fazer as tarefas de rotina. Especialmente aquelas que não conseguem fazer na correria do dia a dia. Só tenha cuidado para não assumir responsabilidade demais. Afinal, hoje é um dia que você pode trabalhar um pouco mais. Então é bom descansar o corpo. Precisa de uma pausa para repor as energias. Sol em conflito com o Urano. Sugere que terá que rever alguns planos. Não resistas às mudanças, Leonino. A lua na casa da saúde favorece cuidados com alimentação e corpo. Procura ficar longe de coisas que causam dependência. Ainda mais se estiver emocionalmente abalado. Desabafar com alguém de confiança pode fazer bem. Na paquera. Vários as indicam a aproximação de um colega ou uma pessoa conhecida. Hum, delícia, hein? Pode iniciar um romance promissor ou fortalecer a união. E a sintonia com a pessoa amada, Leonino. Se você está solteiro, afinidade amorosa com Libra, Sagitário, Aquário e Touro. Para você de leão, a frase do dia é Que a paz prevaleça, que a felicidade aconteça e que o amor permaneça aqui em nossos corações. Para você de leão, se essa leitura fez sentido, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que seja e será um dia abençoado. Basta você falar. Eu agradeço, eu recebo, eu aceito, eu permito. Dia maravilhoso, Leonino. Gratidão. Horóscopo virgem. Um dia perfeito, sem defeitos, meu cristalzinho virginiano. Prazer e diversão serão as palavras de ordem para você hoje. Vários aços estão dando um rolê pelo seu astral. Olha que maravilha, o seu paraíso astral é o grande, grande sorte para hoje. Por vai trazer alegria e muitas conquistas. Delícia. Acorde cedo para aproveitar o melhor do dia que tem a oferecer hoje. O sol em quatro aturas com o urano, sinalizam contratempos. Mas aceite que dói menos e receba de barras abertas as surpresas do destino. E não vai se arrepender. No final do dia estará completo e realizado. Na paquera você vai esbanjar charme, simpatia e deve fazer o maior sucesso. Se o namoro é recente, Netuno retrógrado, alerta que é melhor não criar expectativas. Só o tempo dirá se o lance vai mesmo ficar. Então curta o momento. Ainda mais você que é observador, né, virginiano? Para quem já achou seu para, os astros sugerem uma fase romântica, carinhosa e envolvente. Compartilhe seus planos e apoie os planos da pessoa que você ama. Atenção, hein? Apoie os planos da pessoa que você ama. Importante citar isso. Para você, divirja afinidade amorosa com escorpião, capricórnio, peixes e gêmeos. A frase para você do dia é a magnitude de ser humilde é o poder cultivar a paz, o amor com as próprias mãos. Para você, divirja. Se a leitura fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que seja um dia realmente abençoado. E será gratidão. Horóscopo Libra, o céu sugere que você vai querer aproveitar a primeira parte do dia em casa e ao lado da família. Se trabalha em home office, errado não está, né? Para ajudar a fada ascensada da lua, feche na parceria com o Netuno e favoreça a arrumação em casa. Talvez queira mexer em seus guardados. Rever fotos e curtir algumas recordações, mas que sejam de bons momentos, ok? Mais tarde a lua começa um rolê em seu paraíso astral e o sol na casa da amizade pode pintar com vídeos bem empolgantes da turma. Hum, Libriano, é hoje, é hoje. Só tenta com cuidados e prevenção. Se não, o Coronga pode pegar, hein? Uma ótima pedida, especialmente para quem está livre. É retomar um romance que esteja parado. Talvez aquela pessoa que passou na sua vida ainda esteja interessada em você. Aproveite a chance de se entumar com gente nova. Mesmo que nas redes sociais o seu charme para atrair admiradores. Urano está todo pimpão na casa da sensualidade e anuncia uma atração arrebatadora. Não se surpreenda se for por alguém do seu circo de amizade. A dois, se já tem alguém para chamar de ser, a união ganhará ainda mais carinho e sintonia. É só aproveitar, beijar na boca e o famoso tapa na bunda, Libriano. Libriano, se está solteira, afinidade amorosa com o Sagitário, Aquário, Touro e Câncer. Para você, a frase do dia é... Onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus. Onde há Deus, nada falta. Para você de Libra, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e familiar. Que seja um dia abençoado e com certeza será. Gratidão. Horóscopo escorpião. Os rastros vão deixar você mais provertido e comunicativo, afim de interagir mais com pessoas à sua volta. Bom momento para estreitar a relação com amigos, vizinhos e familiares. Então faça contato mesmo, que de maneira virtual, para evitar aglomerações. E coloque o papo em dia. Vale até programar uma chamada de vídeo com alguém de outra cidade, que você não fala há bastante tempo. Mercúrio está todo pimpão na sua casa nova. Indica que você deve se dedicar ao autoconhecimento. Sugerindo que você inicie uma viagem interior. Para isso, o mais indicado é fazer seu mapa astral. Nos assuntos do coração, só o enquadratura curando o alerta que você e seu bem pode enfrentar algumas divergências no início do dia. Aposta no diálogo, no bom senso e na ponderação para conciliar os interesses e vencer as diferenças. Se a treta apertar, o melhor é fingir demência, inspirar, respirar e não pirar. Escorpiando na paquera, você vai encarar quem quiser com simpatia e boa lábia. E você já tem de sobra, né? Mas pode se decepcionar com alguém de trabalho ou de autoridade. Atenção, ótima sintonia com família no dia de hoje. Para você de escorpião, se está solteiro, afinidade amorosa hoje com o capricórnio, peixes, touro e leão. A frase do dia para você é... Não encontramos a paz no amor que as pessoas podem sentir por nós, mas no amor que podemos sentir pelas pessoas, escorpiano. Para você de escorpião, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que nada de mal te aconteça, seja um dia abençoado e com certeza será. Horóscopo, Sagitário, cuidado que mais valoriza será a prioridade para você hoje. Errado não está, né? A lua dá um rolê na sua casa da finança mais uma vez e pede mais atenção para assuntos relacionados à grana. Se você está preocupado com dívidas ou quer engolhar a poupança, pode aproveitar o dia de hoje para fazer algo lucrativo em parceria com algum familiar ou amigo muito próximo. Se decidir não fazer nada, pelo menos colabore. Não gaste meu consagrado e minha consagrada no amor. Vários gastos vão aumentar o seu desejo e ter a segurança na vida afetiva. Quem está livre deve buscar um crush para chamar de seu e dificilmente vai se interessar por aventuras. E quem já tem seu par deve demonstrar o quanto valoriza a estabilidade da relação. Mas cuidado para não sufocar o mozão com cobranças e ciúmes, ok? Aguarde boas conversas no fim do dia. Se você é sagitariano e está solteiro, afinidade amorosa com aquário, com ares, com gêmeos e com virgem. Para você que se agita, a frase do dia é Bem me quero, bem me faço, bem me quero, paz me trago. Para você que se agita, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e familiar. Que seja um dia abençoado e com certeza será. Eita, seu dia pode começar agitado com a notícia ou uma conversa com alguém querido. Mercury Câncer, sugere que a conversa fará muito bem para o seu coraçãozinho, delícia. O sol segue o bairro na casa desapega, aconselha você a doar ou descartar tudo que não tem mais serventina na sua vida. Fácil não vai ser, mas o céu alerta que uma boa limpeza material espiritual pode mudar sua sorte. Com Lua e Júpiter em Capricórnio, você verá a vida com mais fé e otimismo, o que deve contagiar as pessoas à sua volta. É para glorificar em pé, hein Caprica? Nas paqueras, age naturalmente, pois só assim você pode atrair alguém que realmente combine com o seu jeito de ser. Além disso, o sol acentua seu lado mais sensual. Será bem fácil envolver o crush ou seduzir a pessoa amada. Quem já tem um mozão para chamar de seu, a melhor estratégia é investir na criatividade, no charme. Crise de ciúme sem tempo. Por favor, hein Caprica? Se está solteira, afinidade amorosa com peixes, com touro, com virgem, com libra. Para você de Capricórnio, a fase do dia é, seja seletivo em suas batalhas. Algumas vezes a paz vale mais do que estar certo. Para você de Capricórnio, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Não se esqueça que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e familiar. Que tudo de bom te aconteça, será um dia maravilhoso, com certeza será. Horóscopo Aquário. Acorda menina, e Aquário, se você ouvir o bordão da Ana Maria Braga, logo você certamente vai fingir demência. Isso porque se depender dos aços, seu dia pode começar um tanto preguiço. Suja Aquariana, Aquariana, talvez você queira dormir até mais tarde, ou passar um bom tempo jogado no sofá, na cama ou na rede, sem querer nenhum tipo de compromisso. Errada não está, mas atenta, alguns aços vão infernizar seu paraíso astral. Outros indicam atritos em família ou no romance, então respire o desejo de ficar mais quietinha no seu canto e aproveite o dia de hoje para reposar energia longe de qualquer tumulto no seu campo sentimental. Pode estar de coração partido ou se envolver numa relação secreta e proibida. Avalie os riscos para quem vive num romance estável. Bom momento para reforçar a confiança, compartilhe sonhos e desejos com o seu bem. Não deixe a família ou problemas domésticos interferir demais na união. Mais tarde, a Lua entra em Aquário, deixando seu astral mais leve e descontraído. Para você de Aquário, se está solteira, afinidade amorosa com Ares, com Gêmeos, com Leão e com Escorpião. Para você a frase do dia é, há pessoas que amam o poder e outras que têm o poder de amar. Essa frase combinou muito com o seu signo, Aquariana, Aquariana. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, a sua vida amorosa, a sua vida familiar. Que seja e será um dia abençoado. Se você crer, com certeza vai ser. Horóscopo peixes. Para você de peixes. Ei peixinho, sol brilha todo pimpão na sua casa da saúde e renova a sua vitalidade e exposição. Nunca critiquei. Bom dia para dar uma geral nas suas coisas. Arrumar seu cantinho e organizar melhor espaço em sua volta. Sinal verde para investir numa dieta equilibrada e em hábitos que garantam mais qualidade de vida no seu dia a dia. E olha só, eu sei que desanima comer grelhado, beber água e não poder comer uns 5kg daquele pão doce que você tanto gosta. Aquele pão de queijo delicioso. Mas mantendo o foco e tenha força, guerreira tudo no final. Dá certo e você verá o resultado. Além disso, usar os avisos que você pode se aborrecer com a notícia ou conversa agradável de manhã. Fora isso, a lua está toda rolezeira na sua casa da amizade. E amizade é que pisciano gosta, hein? E sugere um dia especial para se divertir com a turma ou para conhecer gente nova e aumentar seu ciclo social. Mesmo que de maneira virtual por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Numa dessas, quem está livre pode se entusiasmar com novas parqueras e até iniciar um romântico. Hum, beijo na boca e tapa na bunda. Será? 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 Mercúrio na casa do namoro promete boas novas no lado do coraçãozinho. Ê, pisciano, é hoje que você beija na boca. Hoje não passa, hein? Na vida 2, não faltarão companheirismo e complexidade. Estimula o diálogo e troca de confidências. Aquela massagem, aquele carinho, aquela pegada mais forte. Joga na cama e beija na boca. Para de frescura. Se você é pisciano e está solteiro, afinidade amorosa com touro, com ares, com escorpião e com capricórnio. Para você de peixes, a frase do dia é... Que todos os segundos sejam de paz, que todos os minutos abundantes em alegria e todas as horas repletas de amor. Para você de peixes, essa leitura fez sentido. Para você curta, compartilha, inscreva-se no canal. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa, sua vida familiar. Que nada de mal te aconteça. Que seja um dia realmente abençoado. E será com certeza. Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio. Isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp. Para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos, você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou o primeiro comentário desse vídeo tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto, somente este mês. Então, não perca tempo, acesse o link na descrição ou o primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o mais rico, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Fui!